A escola pública, há anos atrás, ela tinha só a função de educar. Hoje, ela tem a função de educar as crianças, alimentar as crianças e resolver muitos problemas dessas crianças também no âmbito familiar. Nós tínhamos um projeto antigo onde nós, professoras da escola, na época, eu era professora, tínhamos esse sonho de construir uma horta na escola. A educação é muito além do ABC e da sala de aula. Ela é todo um contexto que você precisa criar, preservar e manter. A escola, ela tem que buscar estímulos para que a criança aprenda, que ela tenha um envolvimento, que ela acorde com vontade de ir para a escola. A maior parte de nossas crianças chega nas escolas e, assim, tem um pavor de comer hortaliças ou de verduras ou coisas verdes. E, à medida que ela participa desse processo da construção de uma horta, da manutenção da horta ou da colheta, ela começa a mudar os hábitos alimentares. E o Cidade Sem Fome trabalha com esse tipo de projeto, ou projeto de hortas escolares. Aí, depois de uma negociação com algumas empresas para financiar o projeto, a gente conseguiu implantar essa atividade aqui. E deu muito certo. Hoje é um dos carros-chefe esse projeto aqui dessa escola. E as crianças, então, vão à horta, plantam e colhem aquilo que plantam. Levam para casa. O que sobra, a gente traz para a cozinha da escola e incrementa a merenda. O nosso objetivo era que as crianças conhecessem o valor da terra, a importância da terra, que a terra tem vida, a importância da natureza, né? A influência da água, do sol, e que eles valorizassem aquilo que eles comem, né? E tivessem a oportunidade de experimentar algo que eles pudessem fazer com as próprias mãos. Que isso também possa ser transformador. Através da horta, eles têm um conhecimento maior. E olha que beleza ali, aquelas crianças lá. Eu imagino como que o pai recebe isso em casa, sabe? Eu gostaria de ser uma formiguinha ou uma mosca lá para ver como que as crianças, como que os pais recebem isso. Então a gente está incutindo nessas crianças o valor da alimentação. E isso ninguém pode tirar porque já está na criança. E ela vai transmitir, ela vai ser uma multiplicadora disso. Oito anos que eu faço essa coisa bonita, né, da vida. Uma coisa que não tem química. Porque as verduras são excelentes, não tem veneno. O atendimento deles é maravilhoso. Tem nem muito o que falar. Na medida que a horta comunitária se encontra próxima de sua residência, essas famílias locais são consumidores e clientes fiéis dessa horta. Qualquer espaço em qualquer parte do Brasil, eu acredito que eu consigo transformar, beneficiar pessoas, gerar trabalho e renda. Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu comigo, é uma expertise que eu criei com esse projeto e é uma coisa da qual eu me orgulho muito. Eu acredito que nós estamos transformando o mundo, porque eu acho que é da infância que começa o aprendizado. E aí E aí E aí